Olá turminha, tudo bem com vocês? Estão surpresos? Hoje é sábado, não é? Mas é sábado letivo, tá? Hoje é 24 de outubro de 2020, né? Mas nós vamos aí para uma aulinha bem rapidinho aí, e o nosso, é, nossa disciplina vai ser artes. Então se prepare, pegue o seu material e vamos lá. Vamos lá. Abra aí o seu livro integrado na página 572, e nós vamos ver aí até a página 573. Nós vamos falar aí sobre o título, né, do nosso assunto aí, é Pintando uma Obra de Arte. Nós vamos falar em específico aí a um artista, certo? Nós vamos falar aí sobre este, este pintor aí que está na nossa tela, o nome dele é Gustavo Rosa. Ele nasceu aí em 1954 e ele faleceu aí, é, em 20, em 2013, certo? Foi um artista plástico brasileiro, conhecido por suas figuras coloridas, alegres, bem-humoradas e de apelo popular e comercial. Esse aí era Gustavo Rosa, certo? Esse artista brasileiro aí, muito conhecido. Essas são algumas obras de arte aí, né, do Gustavo Rosa, esse artista, né, às vezes nós não conhecemos muito os nossos artistas, né, do nosso país, nós conhecemos muitos artistas, estudamos também sobre artistas famosos, né, como Pablo Picasso, né, Então, nós conhecemos esses artistas, às vezes não conhecemos artistas brasileiros, né, e Gustavo, Gustavo Machado Rosa, né, é um artista aí famoso, né, na verdade foi um artista famoso, né, brasileiro, um artista gráfico aí, né, E vamos conhecer um pouquinho sobre ele, né, o nome dele aí completo era Gustavo Machado Rosa, ele nasceu em São Paulo, no dia 20 de dezembro de 1946, era filho de Cecília de Paula Machado, neto, com 3 anos ele já desenhava compulsivamente, Então, ele começou a pintar bem cedinho aí, certo? Em 1967, ele abandonou a profissão de publicitário para dedicar exclusivamente à pintura. E em 1968, participou do primeiro festival de artes Interclubes em São Paulo, certo? E ele recebeu aí a medalha de ouro e uma viagem para a Europa, que é onde se concentra aí grandes famosos aí, né, grandes pintores famosos aí. Em 1970, Gustavo Rosa realizou a sua primeira exposição individual, certo? Já em 1979, com a colaboração de Alfredo, Gustavo substituiu a tinta a óleo pela têmpora a ovo, certo? Ele trocou aí o material que ele utilizava aí, né, que era a tinta a óleo, por essa têmpora a ovo. Em 1994, ele lançou um grafite com seu nome em Nova York. Ele passou também a desenvolver aí capas para cadernos de uma marca muito famosa, que é a Tilibra, certo? Então, Gustavo Rosa foi aí um artista, né, bem conhecido aí, bem famoso mesmo, né? E ele tem aí algumas obras de arte. Nós temos aí, olha, por exemplo, Os Gatos, né? Ele era, ele gostava, né, de desenhar aí desta forma. Ele era um artista aí que bem desenhava as suas pinturas aí. Eles eram bem humoradas, bem coloridas, né? Então, nós temos aí, de exemplo, Os Gatos. Nós temos essa outra imagem, né, essa outra pintura aqui. É Taça, Champagne e Chapéu Verde. É uma das obras de arte de Gustavo Rosa. E nós temos uma infinidade aí de outras obras de arte aí de Gustavo Rosa. A gente tem no nosso material aí uma pintura que é Vendedor de Pipa de 2000, né? Uma pintura a óleo aí, a gente pode ver aí que nós temos aí esse desenho. E nós temos ele colorido e temos ele aí em preto e branco para você usar a sua criatividade aí e reproduzir aí essa pintura, certo? E nós temos aí a nossa atividade na página 573. Nós, nossa atividade diz assim. Na página anterior, você viu uma obra de arte pintada por Gustavo Rosa. Nela aparece um vendedor de pipa na praia. No espaço abaixo, faça um desenho com o título Minha Brincadeira Favorita E pinte com bastante capricho, use lápis de cor, canetinha hidrocor. Então, aqui nesta página em branco, você vai fazer o desenho da sua brincadeira favorita, certo? É a sua brincadeira favorita. E você vai expressar aqui, você vai desenhar nessa parte em branco aqui E você vai usar a sua criatividade aí e pintar da melhor forma possível, certo? Essa é a nossa atividade de hoje, né? Desejo para vocês aí um bom final de semana E aí uma boa atividade, um bom desenho, né? Deixe aí o artista fluir em vocês, né? E aí mandem fotos depois para mim. Desejo um bom dia para vocês, uma ótima atividade para vocês E tchau, tchau e até a próxima! E aí